Seja Deus gracioso, para conosco, que nos abençoe, que esplandeça o seu rosto sobre nós. Seja Deus gracioso, para conosco, que nos abençoe, que esplandeça o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho. E que toda nação conheça a tua salvação. Para que se conheça na terra o teu caminho. E que toda nação conheça a tua salvação. Louvente os povos, ó Deus, louvente todos os povos. Louvente os povos, ó Deus, louvente todos os povos. Alegre e sessão, tenha cheios, pois guias da terra as nações. A terra deu o seu rosto, Deus nos abençoou. Abençoe-nos, Deus, e a todos da terra o temerão. A terra deu o seu rosto, Deus nos abençoou. Abençoe-nos, Deus, e todos da terra o temerão. Abençoe-nos, Deus, e todos da terra o teu caminho. E que toda nação conheça a tua salvação. Para que se conheça na terra o teu caminho. E que toda nação conheça a tua salvação. Louvente os povos, ó Deus, louvente todos os povos. Louvente os povos, ó Deus, louvente todos os povos. Alegre e sessão, tenha cheios, pois guias da terra as nações. Da terra as nações. Para fechar. Da terra as nações.